JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo. Muito bem pessoal, hoje nós vamos fazer este panfleto aqui, é um panfleto comercial para uma escola de cursos. Então vamos abrir aqui o nosso coreo. Estou com o CorelDRAW na versão 2018, na versão X8, me perdoe, estou com o Corel na versão X8, mas você pode utilizar qualquer versão do Corel que você tem disponível aí. Então vamos aqui em novo documento, vamos criar um novo documento. Aqui nas configurações pessoal, você observe se aqui o modo de cor está em CMYK e a resolução 300 dpi. É importante que esteja assim, tá ok? Aqui o tamanho aqui, eu não vou mexer aqui porque eu não quero alterar esse padrão. Então vou clicar aqui em OK. E agora, aqui onde está milímetro, vou colocar para centímetro. Em tamanho do papel aqui, na largura, vou colocar 15 centímetros. E a altura é 21 centímetros. Então esse é o tamanho aqui de um panfleto de 15 por 21, tá? E dou um Enter para confirmar. Então criamos aqui o projeto para o nosso cartaz, tá? Em seguida, nós daremos dois cliques sobre o retângulo, para adicionar um retângulo aqui ao nosso cartaz. Eu vou pintar esse retângulo provisoramente com azul ciano. Vamos remover o contorno, clicando aqui no X da paleta de cores. E vou vir aqui onde está a opção de alinhamento, vou clicar nessa setinha. Eu vou marcar diretrizes, objeto e página, tá? Marco essas três opções. Aqui em Exibir, eu venho aqui em Exibir. Eu vou colocar linhas, guias de alinhamento, tá? Marca essa opção. Agora nós vamos aqui em Layout, vamos configurar página aqui. E aqui você vai marcar um sangramento, pessoal. Aqui, ó, na área de sangramento, você coloca 0,5. Que é o sangramento do seu cartaz, do seu panfleto. Marca a opção Mostrar a Área de Sangramento, ok? Vem aqui em Linha Guia aqui, clica nessa setinha, vem em Pré-definição. Vamos utilizar aqui a margem pré-definida de um centímetro, tá? A pré-definição da core. Clica em Aplicar, clica em OK. Está configurado, tá? Pega a ferramenta retângulo, selecione agora o retângulo azul. Uma observação, vamos colocar uma linha guia na borda desse retângulo azul, tá? Na página azul aqui. Para isso, nós já marcamos as opções de alinhamento pela diretriz. Diretriz é a linha guia, né? Então, você vai, ao jogar aqui o retângulo aqui, ela vai pegar automaticamente aqui na borda. Vai fixar aí, tá? Então, você vai pegar e colocar nas quatro bordas, tá? Vamos lá. Coloquei aqui e pronto. Agora, você seleciona essa parte azul e vai puxar até a borda de sangramento. Lembrando que aqui, onde eu acabei de colocar essa linha guia, nessa área azul, esse será o tamanho real, pessoal, do seu panfleto, tá? O que passar aqui, ó, ele será cortado lá na guilhotina pela gráfica, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou puxar até aqui, e aqui eu vou puxar até aqui, ó, tá? Nas margens de sangue, para a margem de sangue, ó. Aqui, deixando as quatro bordas aí. Pronto, tá? Agora aqui, nós vamos, então, começar a criar o fundo para o nosso projeto. Primeiramente, eu vou importar aqui a imagem que eu vou fazer no nosso projeto. Eu vou selecionar esse fundo e nós vamos estar criando um gradiente para ele, tá? Para isso, com ele selecionado, eu vou pressionar a tecla F11, F11, vai adentrar aqui na edição do gradiente, tá? Eu tenho aqui, pessoal, essa corzinha ciana aqui desse lado, tá? Que eu vou jogar para o outro lado aqui, vou inverter esse preenchimento, tá? Então, nós vamos colocar aqui nesse lado aqui, vou colocar esse azul aqui, ó, tá? Ok? Vamos colocar esse azul. Então, a configuração para esse azul aqui é a seguinte. Em C, eu coloco 100. Em magenta, 90. Em amarelo, vou colocar 7 de amarelo. E 5 no car, que é o preto, né? Ok? Para eu conseguir, então, esse preenchimento gradiente aqui, ó, tá? Olha só. Aqui eu ajusto ele, ó, puxando para cá. Ok, ó? Clico aqui em inverter, nessa opção. Em opção linear, ok? Pronto. Clico aqui em ok. Pronto. Agora, vamos criar aqui uma margem aqui. Para isso, eu vou pegar aqui, importar a imagem. Vamos pegar aqui a imagem que vai fazer o nosso cartaz. Primeiramente, vamos pegar essa foto aqui. Em segunda, eu pego essa aqui. Clico aqui em importar. Clico aqui. E a outra aqui, tá? Minhas duas fotinhas aí no lugar. Essa aqui, vamos ajustar lá para a folha. A largura lá da folha. Posicionar aqui. Deixar cobrindo aqui. Preencher toda a largura aqui, ó. Tá? Invadir até a área do sangramento aqui, onde o cartaz será cortado. Ok. Puxar ele para cima. Agora, a gente vai pegar, importar. E aqui, você vai vir aqui em escovas. Esses materiais estarão disponíveis para download. Eu vou pegar essa escova aqui, ó. Escova 03. Vou clicar em importar. Vou clicar aqui, tá? Vou aumentar o tamanho dela. Puxando aqui. Como ela é um pouco larga para o que eu quero aqui, eu vou dar uma achatadinha nela, tá? Aqui, mais ou menos aqui. Acho que aqui está bom para cumprir aqui o propósito de onde eu vou precisar dela aqui. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Nessa foto. Então, eu vou colocar ela cobrindo a foto. Está vendo? Tá? Vou colocar aqui. Aí, eu vou selecionar a foto que está por baixo aqui. E vou clicar com o botão direito e vou em Power Clip dentro. Vou clicar aqui sobre o azul. Para fazer a paragem da foto. A foto está dentro desse azul aqui, tá? Seleciono aqui esse objeto preto. Vou pintar com a cor laranja. Vou pegar aqui. Eu tenho laranja aqui, ó. Vou pegar esse aqui de cima, que é um laranja outono. É um pouquinho mais forte. Vou clicar uma vez e vou girar aqui, ó. Está vendo? É que eu vou puxar aqui mais ou menos. Colocar mais ou menos aqui, né? Ó. Só a cabeça ali do nosso personagem. Deixa eu ver aqui mais ou menos aqui. Pronto. Acho que aqui está bom. Bacana, né? Agora aqui a gente clica com o botão direito e vai Power Clip dentro. Clica aqui, ó. Para fazer a paragem. Já colocamos o laranja. Ok? Pega novamente agora. Agora vamos pegar essa foto. Dessa modelo. Vamos diminuir o tamanho dela, tá? Agora é o seguinte, pessoal. É... O Corel, ele é instalado, junto com ele, é instalado esse aplicativo aqui, ó. Que é o Corel Photo Paint, né? Que é o editor de fotos da Corel aqui, tá? Então você vai pegar ele, essa foto, e você vai clicar sobre ela para selecionar. Você vem aqui, editar bitmap. Isso vai abrir, então, o Photo Paint, né? Da Corel. Para você poder, então, estar editando essa foto, tá? A foto será aberta aqui, dentro do Photo Paint. Está vendo aqui a fotinha, tá? Aqui agora nós vamos pegar... Aqui ela está como fundo. Eu vou duplicar ela. Vou selecionar. E eu aperto as teclas de atalho, CTRL D, para duplicar. Seleciono a imagem de fundo e vou buscar um novo objeto. Crie um novo objeto aqui, tá? Pego a ferramenta retângulo para cobrir o novo objeto. Vou pegar aqui. Seleciono aqui. Pego o retângulo aqui, ó. Vou cobrir a área, tá? Pronto. Então perceba que esse objeto está lá em cima. Eu quero ele aqui embaixo. Vou arrastar ele para baixo da minha foto, tá? Ok. Vou selecionar agora a foto, que é essa aqui. Nós iremos aqui em imagens, tá? Laboratório de recorte. Vamos remover o fundo dessa imagem agora. Aqui eu vou aumentar o tamanho para... Deixa eu colocar 100 aqui. Deixa eu ver como é que fica em 100. Aperta Enter para ver. Acho que 100 está bom, né? E agora é só você contornar em volta do cabelo dela. Está vendo? Metade eu deixo passar para dentro do cabelo e metade para fora. Estou cobrindo aqui, está vendo? Ok. Vamos pegar lá em cima. Agora a gente vai passar aqui em volta do óculos, né? Para pegar o óculos também. Lembrando que o óculos, porém, se ele é muito fininho, nós vamos ter que depois restaurar alguma parte dele, tá? Vou pegar aqui o baldinho, clicar aqui dentro, ok? Aqui, pessoal, vamos colocar em visualizar para a gente ver como é que está. Pronto. Então, aqui já foi removido o fundo da nossa imagem, tá? Se eu vou pegar o zoom, vamos dar um zoom aqui. Nós vamos pegar aqui onde está escrito fundo. Vou clicar aqui e vou colocar em tons de cinza. Que é para mim observar alguma coisa que precisar ser removida aqui. Então, aqui tem umas bordas aqui, ó. Deixa eu aumentar mais aqui. Que precisaremos fazer um acabamento. Então, eu vou pegar a opção aqui, é ferramenta remover detalhes. E aqui eu tenho a ferramenta adicionar detalhes. Com essa eu removo e com essa eu devolvo alguma parte que foi removida acidentalmente. Então, aqui eu vou pegar aqui, ó. A remover, eu vou removendo essa pequena sobra que sobrou aqui, ó. Tá? Você percebe que a camisa dela aqui foi danificada nessa partezinha aqui. Então, nós vamos, é... Está devolvendo detalhe com a ferramenta devolver detalhe. Que é essa parte aqui da camisa, ó. Aqui, a gente passa, a gente restaura, então, a parte que não deveria ser apagada, mas que a ferramenta lá apagou acidentalmente, por acidente, né? Pego aqui e vou remover esse verdezinho que ficou aqui, ó. Então, você vê que é muito fácil, né? Fazer o recorte aí. Não tem nenhum tipo de segredo, né? Bom, vou dar mais um observado aqui. O óculos ali já está bom. Não precisa mexer. A parte do cabelo ali está boa. Então, o recorte aqui ficou bacana. Não tem muita coisa para fazer. Então, agora eu só vou desmarcar aqui o fundo, no 1. Aqui, agora, eu vou clicar em OK para confirmar o corte. E aqui, eu pego essa ferramenta aqui, a ferramenta cortar. Vamos cortar o excesso da imagem. Corta ela aqui. Pressura a tecla Enter. Eu aqui vou remover as camadas de baixo, que são os objetos que estão aqui embaixo. Se basta selecionar, clicar na lixeirinha ali para removê-los, tá? Pronto. Agora, a gente vem aqui, ó. Clica em concluir edição, tá? Clica em sim para salvar a alteração. Volta aqui para o core, ó. E essa imagem já estará removida o fundo aqui, ó. Tá? O fundo ficou perfeito. Então, agora é só pegar ela, reduzir seu tamanho por essa alça da lateral aqui. Vamos posicionar ela aqui. Vou deixar ela um pouco em destaque aqui, mais ou menos nessa posição, observando que essa linha aqui é o limite do meu cartaz. Então, eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. Sem deixar passar do limite que é aqui, ok? Pronto. Então, a foto já está colocada. Agora, vamos pegar o retângulo, a ferramenta retângulo. Criaremos um retângulo aqui na base da foto, na parte de baixo. Fazendo esse retângulo aqui embaixo. Onde eu pintaremos também com o mesmo laranja. Vamos remover o contorno, clicando com o botão direito do mouse, aqui nesse X que tem aqui no topo, aqui, ó. Da paleta de cores, tá? Pronto. Agora, chegou a hora de colocarmos, então, os textos ao nosso projeto. Antes disso, eu vou adicionar um gradiente aqui nesse laranja. Para isso, eu seleciono o preenchimento. Eu vou aqui em editar e aqui eu tenho o preenchimento. Vou selecioná-lo e eu virei aqui com a cor laranja, amarela, tá aqui. Eu vou pegar o gradiente, que é esse baldinho aqui, ó. Tá? Eu vou selecionar aqui o meu objeto. Muitos objetos selecionados, ele não quer aplicar o gradiente porque ele disse que tem muitos objetos selecionados. Então, ele não vai aceitar o gradiente. Deixa eu apertar o F11 aqui para ver. É, no F11 ele aceitou. Então, vamos aqui no F11. Vou colocar o laranja aqui e vou clicar aqui e vou aqui. Pronto. Aqui eu vou jogar um amarelo aqui, ó. Olha lá. E aqui, então, a gente pode estar editando o nosso preenchimento. Pronto. Acho que esse tom ali vai ficar legal, né? Esse tom aqui vai ficar legal para a parte mais escura, né? Deixa um pouquinho isso para a parte mais escura, tá? Então, eu vou mudar esse outro tom aqui. Está vendo que está um tom meio quente? Eu vou tirar esse tom aqui e vou mudar. E esse aqui, vamos colocar o amarelo, ó. Nós teremos esse efeito aqui, ó. Bacana, né? Só que eu tenho que inverter. O escuro para cá e o claro aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó. Nessa opção para inverter o preenchimento. Pronto. Eu preciso que ele fique assim. Aqui eu controlo aqui, ó. Vou observando lá o resultado lá. Tá bom. Se você quiser salvar esse gradiente, vem aqui em salvar. Nesse sinalzinho. Aí você coloca um nome aqui. Vou colocar laranja. Pronto. E eu salvo aqui em OK. Clicar aqui. Agora você vai concluir a edição aqui nesse nível. Pronto. Está feita a nossa edição. Esse mesmo preenchimento que está lá, eu vou selecionar esse aqui de baixo. Então, vamos vir aqui, ó. Dar dois cliques, tá? E aqui nós salvamos o preenchimento. Então, eu vou clicar aqui. Vou aqui nessa setinha aqui, a ponta para baixo. E vou pegar o preenchimento que nós acabamos de criar. Vou na pasta pessoal. Todo preenchimento que você cria, ele vai para a pasta pessoal. E o nosso preenchimento está aqui, ó. Tá? Vou selecionar ele. Pronto. E dou um OK aqui para confirmar. Pronto. Temos o mesmo preenchimento em cima e embaixo, tá? Agora, vamos adicionar os textos. Vou pegar aqui. Primeiramente, vou buscar o logo que vai ficar aqui. Vamos, então, buscar o logo. Vou aqui importar. Vou pegar aqui o logo aqui, ó. Está aqui. Selecionei ele. Vou importar aqui. Vou clicar e vou colocar ele aqui em cima na posição, tá? Bom, antes de colocar ele ali, eu vou colocar aqui. E eu vou digitar, então, o texto. Deixa eu colocar ele em linha reta, né? Aqui, mais ou menos aqui, ó. Em linha reta. Pegar a ferramenta texto. Vou clicar. Vou digitar a palavra cursos. Ok? Capacita cursos. Vou selecionar aqui a ferramenta seleção. Vou aqui na opção de fonte. Clico aqui. E vou colocar essa fonte aqui, ó. Tá? Vamos usar a fonte futura. Futura bold, tá? Ok? E aqui eu vou escolher o tamanho dela puxando na escala aqui do core, tá? Ao invés de eu digitar o valor ali, eu vou pela escala aqui e vou pintar de branco. Ok, né? Então, nós temos aqui o nosso texto aqui, tá? Agora eu vou pegar aqui e nós vamos pegar a ferramenta texto e vamos digitar a frase de impacto, né? Que é formando os profissionais do futuro. Então, vamos lá. A gente diminui. Vou escolher a fonte futura. Só que eu vou colocar essa futura aqui, ó. Normal, né? Futura normal. Ok? Porque é para ficar aquela fontezinha fininha ali. E eu vou deixar de preto, né? Para criar um contraste com o branco. Para não... Entendeu? Para dar um destaque. É que se eu deixar tudo branco aí, né? Para dar uma quebrada nessa cor branca. Então, a gente vai deixar preto. Bom, a palavra cursos aqui, eu vou pegar a ferramenta ali, ó. Forma. E aqui eu vou puxar. Tem essa alcinha aqui com a ferramenta forma. Tem essa pontinha aqui, ó. Você puxa, você aumenta o espaçamento entre os carácteres, tá? Ok. Eu vou pegar e vou alinhar aqui com o nome futura. Vou deixar o nome futura. Os profissionais do futuro totalmente alinhado aqui, ó. Tá? Com o texto, ó. Tá? Alinhado aqui e alinhado aqui. Como que eu sei que esse objeto está alinhado aqui e aqui? Porque nós marcamos essas diretrizes aqui e marcamos essa opção linhas de alinhamento. Então, quando eu puxo isso aqui, ó. Quando ele chega próximo aqui, uma linha aparece automaticamente aqui indicando que está alinhado. Tá vendo a linha aqui? E a mesma coisa acontece desse outro lado, ó. Eu puxar, percebe que uma linha de alinhamento vai aparecer aqui. Tá vendo? Então, esse texto está alinhado aí. Tá? Então, pronto. Fizemos aí. Isso aí já está muito bacana. Tá? Pronto. Só que eu não quero esse texto reto. Quero ele acompanhando aquela linha ali. Então, eu vou selecionar o texto juntamente com o logo. Tá? Os dois textos e o logo. E vamos dar um Ctrl G. Botão direito, agrupar. Ctrl G, tá? Eu clico mais uma vez e vou aqui na opção de rotação e nós vamos rotacionar esse texto. Bom, se eu quiser deixar a rotação do texto igual a rotação do fundo laranja, eu vou no Power Clip. Vou clicar aqui dentro e vou editar Power Clip. Vou selecionar aqui a rotação. Então, veja que a rotação dele é 9,581. Vou selecionar. Botão direito. Não. Selecionar, dá um Ctrl C e copiar a rotação. Ou então, decora, né? O valor. Clico aqui para editar. E seleciono o texto e a logo. E o mesmo valor de rotação que estava lá. Agora o fundo laranja. Eu digito aqui. Então, eu vou dar um Enter. Então, o meu texto vai ficar na mesma rotação que está o fundo aqui. Tá? Então, nós temos já aí configurado. Bom, agora aqui, eu sei que o meu texto não pode ultrapassar esse limite aqui, ó. Descruzamento dessas linhas guias daqui. Isso aqui é a mais de segurança. Então, eu vou pegar, vou descê-lo aqui, ó. Ele alinhou aqui. Beleza. Eu vou colocar aqui. Tá? Pronto. Agora, eu seleciono este texto com o fundo. Pressiono a tecla Shift. Pressiono a letra C no meu teclado. A letra C vai alinhar no centro. Tá vendo? Ele ficou alinhado. Tá? Pronto. Só que agora, é... Eu tenho que descer a foto da modelo. Vou pegar a modelo aqui. Vou descer um pouquinho. Ok. Bacana. E agora, eu percebo que eu preciso mexer naquele fundo ali, ó. Porque ele não está cobrindo aqui. O que eu faço? Eu pressiono a tecla Alt e dou um clique. Então, esse fundo laranja que está no Power Clip será selecionado. Eu sei que ele está selecionado quando as alças de rotação aqui, ó. Ela fica redondinha assim. Tá? Então, eu vou pegar aqui, vou puxar para baixo. Até cobrir a área que eu quero, que eu preciso aqui, que ele cubra. Pronto. Cobriu a área. Eu clico fora para cancelar a seleção. Tá? Pronto. Volto para a minha modelo aqui. E eu vou reposicionar ela aqui, novamente, na posição em que eu preciso dela. Tá? Bacana. Então, está aí. Agora, vamos colocar agora os textos aqui embaixo. Deixa eu só... Ajeitar isso aqui, tá? Para a gente poder finalizar o nosso projeto. E assim, nós terminamos, então, a criação do nosso cartaz aqui para a escola de cursos, tá? Olha só a composição do texto, ó. Né? Nas imagens de fundo. Com aqui a modelo que está em destaque aqui, né? No caso aqui, que está em destaque, chamando mais atenção aqui. A professora que aparece aqui, né? E o outro personagem ali, centrais que aparece ali. Tá? Então, e aqui dando destaque, eu coloquei de vermelho aqui o mais de cinquenta, grande. E com a cor vermelha, perceba que somente ele está vermelho, justamente para chamar a atenção aqui que é para mais de cinquenta cursos, tá? Então, é isso aí. Vamos aqui nessa opção aqui para visualizar em tela cheia. E aqui está o nosso panfleto pronto. Só lembrando a vocês que ele não será esse tamanho todo aqui, ó. Ele será cortado aqui, né? Na guilhotina lá. Ele vai ter que ser cortado um pedacinho aqui, né? Quando nós jogarmos ele aí para impressão, ele será cortado nessa área aqui, ó. Que você está vendo aqui dessas linhas aqui. Então, essa parte aqui, ó. Vai sair fora, tá bom? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa aí de dar o seu like, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade. Inscreva-se aí agora para você não perder as próximas vídeo-aulas aqui para o seu canal de design gráfico. Então, é isso aí. Um forte abraço e até a próxima vídeo-aula. Fiquem todos com Deus. Tchau!